Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. No nosso quadro especial, nós vamos falar sobre a produção de azeite, uma produtora rural que participou de concursos e conquistou prêmios internacionais. E aí a gente sai, será que manda para o concurso? Será que não manda? Eu falei, vamos arriscar, vou mandar. Acabei mandando a amostra para o concurso na Itália e para o concurso em Nova York. E acabou sendo premiado com medalha de ouro nos dois concursos. E será que pode faltar café no mercado? Especialistas da Cochupé e Procafé avaliam o cenário. Podemos sim sinalizar que será uma das safras bem menores em relação ao histórico de safras passadas. Os cuidados no pós-colheita do café podem interferir na qualidade dos grãos. Eu digo que ele é a nossa forma de fazer valer todo o trabalho que você fez antecipadamente. E veja agora, crise no setor suíno pode ter uma trégua. Cochupé fala em safra abaixo do esperado com grande queda de produtividade. E Fundação Procafé liga o alerta e destaca a possibilidade de faltar café no mercado na safra de 2023. A colheita de café segue atrasada em muitas regiões produtoras do Brasil. O levantamento recente da Cochupé, maior cooperativa de café do mundo, apontou um avanço no sul de Minas. Na região da cooperativa, 40% da safra já foi colhida. O levantamento também apontou atraso da colheita no Cerrado Mineiro, que colheu até então 24%. A grande preocupação está em torno da quantidade de café, já que a realidade tem sido de baixa produtividade na maioria dos terreiros. Esperava como uma colheita muito grande, dado ao ano da bienalidade e este ano ser um ano de maior produção. Porém, há uma frustração muito grande e nós teremos colhetas bem aquém daquilo que esperava, por questão de produtividade. Estamos ainda iniciando a colheita com 30 e poucos por cento, um terço da colheita já foi colhido. Não temos como mensurar quanto será essa quebra de produção, mas podemos sim sinalizar que será uma das safras bem menores em relação ao histórico de safras passadas. O presidente da Cochupé lembrou que os intempéries climáticos foram os principais fatores para a baixa qualidade da safra deste ano. Os fatores climáticos são os responsáveis por essa frustração do safra e não só a de água. Nós tivemos problemas na floração deste café, problemas de temperaturas, altas temperaturas, vento, frio, uma oscilação muito grande e ocasionaram esse efeito, vamos dizer, de quebra de safra, como que é o que nós estamos constatando e que está ocorrendo. Até então, as qualidades de café originadas pela cooperativa têm sido de uma qualidade bastante superior. Temos café de boas bebidas, bebidas de café, com peneiras altas. Temos sim um problema de moca, o café moquinha que nós falamos, um pouco maior, mas as peneiras estão bem satisfatórias no tocante, a granometria, peneiras mais altas. Outro fator que também tem colaborado para os atrasos da colheita é a falta da mão de obra. Os preços subiram demasiadamente, né? Lógico que os preços de mercado também nós estamos praticando preços aí na faixa de R$ 1.300, mas infelizmente os custos, e aí não estou referindo somente a mão de obra, mas a todos os outros custos, se fala muito de fertilizantes e defensivos, mas tem custos de aumento de energia, de combustível, enfim, todos aqueles custos que envolvem a cafeicultura sumiram demasiadamente ao longo desse ano. E a mão de obra, além de também estar pesando no custo, ela está ausente. Nós hoje temos dificuldade em contratação de mão de obra. E ainda em relação à safra 2022, além da preocupação com a quantidade de café, são os impactos provocados para a safra de 2023. A Fundação Procafé destacou há duas semanas, em entrevista exclusiva para o Pleno Agro, sobre os riscos com a safra seguinte a depender do clima. Nós já estamos com a luz amarela totalmente acesa para a safra 2023. Se nós estivermos a depender do tamanho do problema para 2023, pode sim faltar café no mercado, porque nós estamos vindo de um 2021 péssimo, um 2022 muito ruim e caminhando para um 2023 com problema. Agora, no próximo mês de julho, agosto, as chuvas começam mais cedo e amenizem esse problema e que nós tenhamos uma safra de 2023 ótima. Em crise há algum tempo, a suínocultura vê esperança no segundo semestre deste ano. Vamos ver. O segundo semestre deve ser positivo para a suínocultura. Uma série de fatores deverão colaborar para um momento melhor do setor, que irá permitir até mesmo a recuperação de margem. Para o segundo semestre, nós temos uma expectativa de recuperação da margem da atividade. Em alguns estados, ela ainda não vai operar no azul, vai seguir no vermelho, mas, de qualquer maneira, vai ter uma recuperação nesse sentido. Por quê? Bom, primeiro, a questão da demanda doméstica. A demanda doméstica atinge o seu auge no último trimestre e é o período mais aguardado pela indústria em termos de consumo de carne suína no Brasil. Além da demanda doméstica, outros fatores também vão colaborar para essa recuperação da suínocultura, como o preço internacional da carne. Avanços das exportações ainda mais em um período em que o real deve operar um pouquinho mais desvalorizado e, com isso, vai melhorar a conta de exportação do produto brasileiro. Vamos trabalhar com uma estrutura de custos possivelmente menos inflacionada na comparação com o primeiro semestre. Por quê? Porque essa frinha de milha está em andamento em vários estados e vai se intensificando ao longo do mês de julho. Com isso, os consumidores não vão ter tanta dificuldade na composição dos seus estoques para compor a posição e, possivelmente, vão trabalhar com preços mais baixos em relação à nutrição animal. Seguirão com preços altos. Teremos ainda preços em custos altos do ponto de vista histórico, mas vão ser custos menores na comparação com o primeiro semestre de 2022. Vale destacarmos que, desde o início do ano, a suínocultura vive um momento de crise. Fernando lembra que a situação deixa o pequeno produtor para trás. Então, já é um ambiente um pouco mais agradável para a suínocultura brasileira, mas, de qualquer forma, ainda assim, é um cenário que inspira muitos cuidados e os desafios seguem direitos para a suínocultura no Brasil. E depois do intervalo, eu volto com as notícias que foram destaques durante a semana. E depois do intervalo, eu volto com as notícias que foram destaques.